Milhões de pessoas usam ferramentas como o Chat EPT e o Co-Pilot todo dia. Claramente, algumas delas têm resultados muito melhores, coisas mais úteis. Se você ainda não é uma dessas pessoas, eu vou te contar aqui 4 dicas fundamentais para falar melhor com a inteligência artificial. Olá, eu sou o Pedro Burgos e estou começando hoje uma jornada para ajudar você a fazer com que todo esse papo de ar vire algo útil no seu dia a dia. A gente vai explorar ferramentas, técnicas e novidades que vão transformar ou que já estão transformando o jeito como você trabalha. E, claro, sem deixar de discutir o impacto disso tudo hoje e no nosso futuro. E nada melhor para começar essa série do que dicas para ter melhores respostas de um chatbot de IA. Eu vou usar o Chat EPT como exemplo, mas tudo aqui vale também para Co-Pilot ou Google Gemini. A primeira dica é fale com a IA como você conversaria com um humano. Tem gente que trata o Chat EPT como se fosse uma pessoa, tipo, pede por favor, agradece. Olá, GPT, você pode me ajudar? Essas coisas são bonitinhas, mas não servem para muita coisa. E não é exatamente isso que eu estou falando aqui. A ideia é tratar o Chat como um colega. E muita gente usa como se fosse um simples computador, em que a gente dá um comando, tipo, cria uma ideia de campanha para o dia dos pais. Se você fizer isso, vai ter uma resposta bem genérica. E muita gente tem essa experiência. E quando você pede ajuda de alguém da sua equipe para uma tarefa, você não simplesmente dá um comando, como para um computador. No caso aqui, você dá o contexto, o objetivo daquela mensagem, o público árduo, algum tema principal da campanha, etc. Você dá o briefing com todos os detalhes necessários para que a primeira resposta já seja útil. Então, eu criei aqui um pedido, cria uma campanha para o dia dos pais. Ele está lá escrevendo um monte de coisa, diferentes posts. Ele já tem várias ideias sobre o que é uma campanha, sobre qual é o público-alvo. E pode ser até interessante como ponto de partida, mas ainda é algo bem genérico. Então, compara isso aqui, se eu especificar muito mais o que deveria ser a campanha em si. É um pouquinho mais de informação, claro que eu poderia acrescentar muito mais informação sobre, por exemplo, a minha empresa, sobre campanhas anteriores e esse tipo de coisa, mas você já consegue ver mais detalhes, detalhes mais úteis que vão te ajudar a construir em cima a partir disso. Bom, vocês viram que a resposta é bem mais útil por aqui, já que é algo que dá para trabalhar em cima, dá para começar. Não é algo genérico. Então, quando você vai pedir para alguém do time fazer algo, dá o máximo de contexto no briefing que você vai ter melhores resultados. Dica número 2. Peça uma coisa de cada vez. Também, fazendo um paralelo com o que a gente faz no trabalho, quando você está falando com um colega, você também não pede um monte de coisa no mesmo tempo. Com a IA é a mesma coisa. Se você joga um monte de solicitações de uma vez só, faz aquele prompt gigantesco, o chat APT pode ficar meio perdido. Ele dá uma resposta incompleta, ou ele pode demorar um bocado para soltar alguma coisa. Isso acontece por duas razões. A primeira é que existe um limite de tamanho das respostas no chatbot. Então, ele vai tentar resumir a resposta para caber nesse limite, o que nem sempre é o ideal. Ele deixa várias coisas importantes de fora. O segundo motivo é que os cientistas sabem hoje que modelos de linguagem, como o GPT, funcionam melhor se eles pensarem passo a passo. Então, esse estudo científico aqui, por exemplo, detalhou como que os modelos de linguagem se saem muito melhor para resolver todo tipo de tarefa, problema, escrita, etc., se você der uma instrução de cada vez, o que os cientistas chamam de chain of thought, uma série de pensamentos. Então, na prática, trazendo a ciência. Então, por exemplo, ao invés de pedir, crie uma campanha para o Dia dos Pais, para diferentes personas, e me dê sugestões de posts para redes sociais, um para o Instagram, um para o Facebook, divida isso em algumas partes, algumas tarefas. Primeiro, peça ideias de personas de pais. Depois, peça sugestões de mensagem, a mensagem geral da campanha. E, por último, peça ideias de postagens com esse briefing mais detalhado. Lembrando de que você tem que dar alguma especificidade ao longo do processo. O que é essa persona, o que é a campanha. E, claro, que você não vai dar um Ctrl-C, Ctrl-V no que saiu de lá e entregar para o departamento de marketing. Mas ter esse resultado, que eu falei com essa lógica do passo a passo, ele pode te dar uma concretude, uma clareza melhor de opções que você depois vai trabalhar com a sua equipe e ir ajustando os detalhes. É um ótimo ponto de partida. Isso traz a gente para a dica número 3. Não fiquem na primeira resposta. Continuando o paralelo com o seu trabalho, você não aceita a primeira sugestão de um colega sem antes discutir e melhorar a ideia. E com a AI é a mesma pegada. Às vezes, pensar no chat APT como um programa de computador que obedece comandos específicos só atrapalha. Pense que você está conversando com alguém muito inteligente. Às vezes, o conhecimento está no vai e vem de perguntas e respostas. A gente fala de método socrático, que é o jeito de aprender. E é dessa forma que a gente vai aprender interagindo com a AI também. E a dica número 4, que é uma vantagem, uma funcionalidade bem recente, é não esqueça que você pode subir arquivos. Como eu falei para você, o contexto é bem importante. Então, do mesmo jeito que você compartilha a tela com PowerPoint ou uma planilha na reunião, para que o time entenda melhor o briefing, o chat APT pode dar uma olhada nos seus arquivos para dar melhores sugestões. Então, por exemplo, se você está trabalhando em um relatório e tem uma planilha cheia de dados importantes, subir esse arquivo pode ajudar a AI a te dar insights mais alinhados com o que você precisa. No exemplo da campanha, que a gente estava tratando aqui, ele pode dar sugestões com exemplos reais de produtos, por exemplo. Se você subir uma planilha com preços, com personas, ele pode agir em cima desses dados. Essas são formas de integrar de uma forma bem mais poderosa as informações direto na conversa e conseguir resultados mais personalizados e mais prontos para serem usados. Essas dicas que eu dei, elas são de hoje, do estado da inteligência artificial, neste momento que a gente grava esse vídeo. E à medida que esse assunto evolui, vocês vão ver muitas dessas funcionalidades nas ferramentas que a gente usa no dia a dia. O que isso quer dizer? Várias dessas dicas que eu falei aqui, elas já estão embutidas em outros programas que usam o IA. Quando você aprende uma forma melhor de interagir com o chat, para ter melhores resultados, você acaba entendendo como que esses outros programas de IA funcionam. E isso pode ser bem útil. Por exemplo, quando você usa algo como o jasper.ai, que é algo que os marqueteiros gostam bastante, ou o copy.ai, para produzir conteúdo para redes sociais, o que esse programa está fazendo, no fim das contas, é pegando o seu texto, jogando no chat de IPT, com o prontito do tipo reescreva isso aqui como se você fosse um expert em redes sociais, com foco na concisão e clareza, mantendo a linguagem de marca. Ou seja, um prompt extra em cima do que você dá para a IA para o programa. E a gente viu recentemente que a Apple anunciou um monte de funcionalidades para o iPhone, que se você olhar ali embaixo do capô, é um monte de prompt esperto. A lógica é a mesma. Quando você seleciona um texto e pede para ele deixar mais amigável, mais profissional, isso não é diferente de copiar e colar no chat a mensagem original e fazer um prompt parecido. Muita gente fala que engenharia de prompt é o futuro, é uma profissão, que existe um jeito todo especial de falar com a IA, para que ela obedeça, ou então que dá para hackear a IA e fazer com que ela melhore. Mas a verdade é que, à medida que esses modelos ficam mais sofisticados, mais eles entendem a conversa, como se fosse uma pessoa. Então, o que vale de uma boa conversa, a boa pergunta, é o que vale para boas interações com os humanos. Clareza, contexto, os detalhes que a colega precisa para executar uma tarefa, tudo isso. Tenha tudo isso em mente da próxima vez que você pedir ajuda para o chat APT ou o seu copiloto favorito, que com certeza os resultados vão ser melhores. E é isso por hoje. Fique ligado aqui no canal do Invest News que você vai ver outras dicas como essa nas próximas semanas. Até mais! Legenda Adriana Zanotto